Na sessão extraordinária realizada hoje pela manhã, o Supremo Tribunal Federal julgou constitucional uma lei do Mato Grosso do Sul que obriga os planos de saúde a informar ao cliente os motivos que levaram a empresa a negar procedimentos médicos. A ação direta de inconstitucionalidade foi proposta pela União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde. A Unidas queria tornar inválida uma lei criada em Mato Grosso do Sul que obrigava as operadoras de planos de saúde a fornecerem informações e documentos quando alguma cobertura fosse negada de forma total ou parcial aos clientes. O principal argumento era de que a lei tratava de direito civil e comercial e que, portanto, seria competência privativa da União legislar sobre o assunto. Ao ler o voto, a relatora do processo, o ministro Carmen Lúcia entendeu que não houve invasão de competência por parte de Mato Grosso do Sul ao editar a lei. Destacou ainda que a lei garante o acesso à informação por parte dos consumidores. Ela votou pela improcedência da ação. O ato impugnado não disciplina a matéria de direito civil ou de política securitária. Atribuídas com exclusividade ao ente central, de modo diverso, trata de assunto relativo à proteção do consumidor, cuja competência, no caso, foi entregue concorrentemente às unidades federadas e não se tem, nessa situação, em uma exorbitância por parte do legislador estadual. O ministro Alexandre de Moraes entendeu que a lei tornou ainda mais detalhada a proteção que já era estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor e acompanhou o voto da ministra Carmen Lúcia. A matéria é de direito do consumidor, a concretização do direito fundamental, é de proteção ao consumidor e a legislação estadual, o que ela fez foi pormenorizar a proteção que já é estabelecida no âmbito do Código de Defesa do Consumidor. O ministro Edson Fachin foi outro que julgou a ação improcedente. Segundo ele, não há normas no país que impeçam os estados de legislar sobre este assunto. O Estado, neste caso, está a exercer, na espacialidade que não lhe foi retirada, uma atribuição concorrente para efetivar com mais verticalidade o direito à informação que é inerente às relações de consumo e, portanto, ao consumidor. Já para o ministro Luiz Roberto Barroso, os consumidores têm direito a saber o motivo para a cobertura ser negada. O Estado tem competência suplementar e, na parte substantiva, o direito mínimo que o consumidor tem é o de saber por que a sua cobertura foi negada pelo plano de saúde. Portanto, acho que a lei não apenas é constitucional, como estabelece uma regra desejável. O ministro Marco Aurélio considerou um avanço os estados legislarem sobre a matéria. Vejo com bons olhos um avanço no campo do condomínio normativo, de certa forma, se subscrevendo a possibilidade de os estados adotarem postura legislativa quanto a direitos do consumidor. E o que previsto na lei estadual é próprio ao contrato firmado com os segurados. Por unanimidade, a ação foi julgada em procedente pelo plenário do STF.